Deve ser meio velho também já, né? Ah, ele deve ser bem antigo. Olha o tamanho disso. Essa aqui é a castanha? Será que está na frente? Oi? Será que é muito de castanha? Não tem castanha aqui não. Acho que é, né? Acho que sim. Está muito parecido. Pode até não ser. Parece. Aqui o cara tem de tudo.